Zilu Camargo, gente toda maravilhosa toda linda, né gente Zilu Camargo teve aí os podcasts dela aí parado por causa da eleição tudo agora a Zilu volta aí para os podcasts dela fazer o que ela mais gosta a Zilu, gente, ela deu uma entrevista dizendo que o canal dela de receitas não estava indo muito bem, né, mas que agora ela está investindo aí, está gostando de fazer aí esse podcast aí, né de entrevistas que ela faz e tudo, né e disse também, aproveitando também, disse, né e agradecendo as pessoas que votou nela, né as pessoas que apoiaram ela e perguntaram para a Zilu uma coisa também, viu gente perguntaram para ela se ela vai, né se candidatar na próxima eleição a Zilu disse o seguinte que é muito longe que não está nem perto que ela não faz muitos planos que se for se for dela recandidatar não vai ser agora que ela vai pensar nisso porque é uma coisa que está longe ainda, né e talvez sim talvez não ela disse que talvez possa se recandidatar de novo talvez não depende de tudo que esteja acontecendo até lá né eu acho que eu acho que a Zilu não devia mexer com isso não é uma coisa assim muito complicada, né muita cobrança em cima acho que a Zilu não precisa disso não mexer com eleição essas coisas que você candidata não acho que a Zilu está muito bem do jeito que ela está né muita gente falou que a Zilu não precisava se candidatar porque ela tem dinheiro e tudo não é questão de dinheiro é questão de melhoras né porque dinheiro quem entra lá todo mundo tem esses candidatos que se reelegem aí tudo tem dinheiro e não é reelegido não é eles não voltam a trabalhar no carna então não é questão de dinheiro é questão de fazer né questão da pessoa chegar lá e fazer aquilo que está todo mundo precisando né então não é que ela tem dinheiro é que foi uma coisa assim muito de última hora né uma coisa que não foi planejada há muito tempo tanto que para a pessoa ganhar assim ela tem que ser muita gente conhecia a Zilu né mas como assim para candidatar ninguém conhecia ela né então precisa de muito tempo para você estar aí falando suas propostas você pôr a pauta em dia precisa as pessoas conhecer tudo né aí não não deu mas eu acho que na minha opinião acho que a Zilu não deveria mexer com isso não Zilu está muito bem assim sem mexer com isso acho que não combina com ela esse negócio de candidata vereadora não acho que ela deve fazer mesmo os projetos dela fazer o que ela está fazendo acho assim que pega bem melhor né gente então ela está muito feliz gente muito feliz diz que foi apenas uma tentativa que ela não estava tão confiante né porque não podia confiar demais né porque depois poderia ser que não ganhava mas ela está muito feliz de ter concorrido a vaga de ter conhecido várias pessoas né que tirou experiência disso é muito bom né gente até o próximo vídeo tchau